Achei que você já tivesse dormindo. Eu te disse que a gente ia conversar e a gente vai conversar. Outra hora até, Andresa. Eu tô muito cansado. Você pode me dizer o que significa isso aqui? Um sutiã vermelho de mulher. Não seja cínico. Você sabe muito bem onde é que eu encontrei isso aqui. Eu não faço a menor ideia. No bolso do seu paletó! Como é que você teve coragem de fazer isso, hein? Como é que você... E agora? Como é que a gente fica? Por que você não pergunta pra tua mãe? Deixou minha mãe fora dessa história? Não dá não, Andresa. Não dá não. A tua mãe tá enfiada nessa história. Até o último fio de cabelo. Desconversa não, amor. Não desconversa não que eu quero saber quem é a dona daquela porcaria, daquele sutiã! Você gosta dela? Fala. Joga a limpo comigo, vai. Fala a verdade. Diz. Vai dizer nada, não? Então ela é importante pra você? Ela é mais importante que o nosso casamento? Você tá apaixonado por ela? Andresa, Andresa não me peça pra te dizer nada agora. Não me peça pra escolher nada. Eu não queria que você soubesse dessa maneira. Existe outra mulher, sim. E eu tô gostando muito dela. Eu nunca te enganei esses anos todos. Durante todo esse tempo, o teu amor me bastava. Eu não me peça pra você. Bastava. Não basta mais. Eu cansei, Andresa. Cançou. Cançou do quê? Das suas atitudes. Do seu descaso. Você... Você escolheu sua mãe. Ficou do lado da sua mãe que de uma hora pra outra passou me odiar. Raul Raul, a minha mãe está no hospital A sua mãe está no hospital agora E antes disso Faz mais de um mês que você não aparece em casa Você esqueceu que mora aqui Esqueceu que tem um marido O dia inteiro socada naquele hospital com a sua mãe Não, Andressa Eu cansei A minha mãe está doente, amor Eu fico dividida, meu Deus do céu Ela me chama o tempo inteiro Ela só quer que eu fique do lado dela Se eu soubesse o sacrifício que é sair de lá Essas escapulidinhas que eu dou pra vir aqui O que eu ouço depois A única noite que eu consegui vir dormir em casa Você nem apareceu E agora essa coisinha aí, Vugar Andressa, não há como Chorar pelo leite derramado O que tinha que ser feito Só foi feito O que é que você pretende fazer? Eu? É Você Conheço muito bem esse tipo de mulher Vou esperar você Criar juízo E aí a gente conversa de novo Tá muito bem